No vídeo de hoje, o Bendy e o Cartucat vão chegar aqui na vila querendo morar aqui Dizendo eles que vão construir uma família Mas os dois vão começar a brigar E eu não posso deixar eles brigar porque senão eles podem acabar destruindo a vila E é aí aonde eu tentarei fazer com que os dois saiam da vila de uma vez por todas E aí, vocês acham que eu vou conseguir tirar os dois da vila em segurança? Assista o vídeo até o final para saber Muito bem galera, parece que eu tenho um problema hoje Como vocês podem ver, aqui de frente da minha casa Está completamente manchado de tinta preta, cara Quem é que fez isso? Quem foi o vândalo? Quem fez isso aqui na minha vila, cara? Isso não pode E parece que é literalmente uma tinta indo lá para o centro ou alguma coisa do tipo E eu, como vocês sabem, eu sou o herói dessa vila e eu não posso deixar que isso aconteça Então, enquanto eu vou descendo, eu já quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos Para vocês não se esquecerem de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like Porque isso me ajuda demais, tá bom? E eu não sei se aí na casa de vocês está frio também Mas aqui na minha casa está congelando E se vocês não sabem, eu tenho a minha coleção de moletons Isso mesmo, eu tenho um moletom de estampas de Five Nights at Freddy's Que inclusive, eles entraram em promoção neste inverno Logo no comecinho, até semana que vem Então, não se esqueça de acessar aí na descrição Que vai estar aí nos comentários também e tudo mais Que é loja.com.br Que vocês vão achar lá todos os moletons em promoção, cara Não perca e tirem uma foto quando eu chegar e me manda, ok? Que eu quero ver Agora, aí é que tá Ai, tem tinta espalhado demais aqui pela vila, velho Com toda certeza, isso aqui vai demorar um ano para tirar, velho Ai, meu Deus do céu Com toda certeza, eu acho que eu vou ter que cavar um buraco para jogar essa tinta fora E tampar de novo E falando isso, o que está acontecendo? Ali, ó O que que... Pera aí O que que é aquilo? Pera Deixa eu chegar mais perto, deixa eu tentar escutar Vai sobe daqui, ó, seu bichão Sai daqui Ora, você tá incomodado, meu caro Sai da minha vila É isso mesmo? Sai daqui, ô bichão Você não vai conseguir morar aqui Desiste Não vou, pois eu cheguei primeiro e vou ficar aqui sim Porque essa é a minha vila Vai escolher outra, viu? Sai daqui Sua vila Essa aqui Essa vila aqui é minha Minha, minha, minha Pera aí, galera Que história é essa de vila é deles? É oi? Então, pelo que eu saiba A vila aqui é minha E nada deles, galera Como que aqueles dois Com toda certeza Isso é obra do Bendy De ter peitado aqui O show da minha vila inteiro, cara Tá bom Eu vou lá tentar conversar com os dois E tentar fazer os dois Saírem de uma vez por todas Da minha vila Porque isso não pode ficar assim Com toda certeza, não Ó Ei, 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 ei Vocês dois Calma aí, calma aí E aí, Speed Tudo bem? É Fala aí pra ele Fala aí pra ele Fala pra ele o quê? Fala pra ele Fala que eu já moro aqui Mora aqui? Mora uma ova Eu moro aqui primeiro Olha, olha só Olha só Eu que moro aqui primeiro Durante todos esses anos E primeiramente Eu quero saber Quem é que foi A criatura Que fez isso aqui no meu chão É claro que não foi eu, né Foi esse cara aí De tinta guache De tinta guache? É, é De tinta guache Tá, então quer dizer Que foi você, Beto Por que você fez isso? É claro que fui eu Para que eu vou morar aqui Já tava pintando o chão aqui Pra ficar tudo preto Aqui que nem eu, ó Fica bonitão isso aqui O quê? Pera aí Você quer pintar o chão Da minha vila de preto? É, ué Eu vou morar aqui E tudo tem que ser preto agora Aí chega esse Esse bichão aí Pra atrapalhar tudo Que? Olha Ah, cara Olha só pra ele, Speed Fala pra ele, vai Eu que vou ter uma família Aqui nessa vila Fala, fala Uma família aqui Aqui na vila Tá, pera Primeiramente eu quero saber O porquê que você, Bendy Decidiu vir aqui Para a minha vila Eu já disse Eu quero morar aqui Construir uma família Fazer tudo isso aqui No meu lugar mesmo E é isso É sério E você, o Cartoon Cat? Ué, não é óbvio Eu vi que ele tava querendo morar aqui Humanos e tudo mais E não pode ficar aqui Sujando o chão da minha vila Ah Ai, socorro Calma aí, calma aí Ai, meu Deus Tá bom, galera Tem que pensar em alguma coisa Pra tirar eles Tá, olha Ai E se vocês competissem? Não competissem? Ah, eu sou você Não competir, competir Mas digamos que Eu posso decidir Quem pode ficar aqui Quem é a melhor família Para ficar aqui na vila Deixa eu ver Olha Não sei se é uma boa ideia Eu podia acabar com ele de uma vez E morar aqui É claro, né? Acabar comigo O que? Você acha que consegue Não estar comigo? Peraí, peraí Para aí, vocês dois Parou, parou, parou Vocês tem noção Que uma briga de vocês dois Aqui na minha vila Iria literalmente Destruir tudo? É Se bem que é verdade É Eu posso dar um pouco de cuidado Já ele eu não sei, né? Ele é tudo desastrado Vai sujar isso aqui Tudo de tinta preta É Isso que eu já percebi Aqui no chão, né? Ai, ai, vai, vai, vai Com a sua ideia Tá, ó Primeira coisa O Benji vai começar Com menos um ponto É Vai começar Com menos um ponto Vai começar devendo Porque você pintou O chão da minha vila, velho De preto Você que tá maluco Mas eu não já falei Já falou o quê? É que eu quero pintar Porque eu vou morar aqui, velho Eu sei, mas Só que não me interessa Se você quer morar aqui ou não Você não pode simplesmente Sair pintando O chão das outras casas Você pintou até lá na frente Da minha casa Se você arruela Ai, tá bom, tá bom Vai, menos um pouco Mas só menos um pouco Ótimo, ótimo Então Parece que alguém se deu mal Olha Agora Olha Agora Digamos que Eu vou fazer umas perguntas Para vocês Para saber se vocês estão aptos A morarem aqui na vila Se vocês não tiverem Literalmente vocês podem cascar o pé Tá bom? Vai fora Vai Show, show Não aparece mais aqui, tá? Ai, tá bom Vai lá, vai lá Fala aí O que você quer? Primeira pergunta para o Cartoon Cat Cartoon Cat Se você visse uma velhinha tentando atravessar a rua O que você iria fazer? Hum, deixa eu ver Eu acho que eu ajudaria ela E depois eu ia jogar ela longe Isso O que? Pera aí É resposta errada Você Você deveria Pegar as coisas da velhinha E ajudar ela Atravessar a rua Em segurança E depois Deixa ela Seguir o seu caminho Ué, mas qual a graça Se não tem um pouco de diversão, hein? Hã? 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 Não tem que ter diversão, não Você ficou maluco na cabeça, é? Vai falar que não seria hilário Se, tipo, eu ia se ajudar ela Aí na hora, depois, eu ia jogar ela longe Hã? Hã? Contou Maravilhoso Qualquer Pera aí, você também acha? Ué, eu deixaria ela lá, lá Se não passada pelos carros por cima E ia ser maravilhoso Olha só Que vai pro menos dois, hein? É, isso aí não é legal, não É Você que gosta de tinta preta Essas coisas E aí jogar tinta com a chinela, né? Com essa caneta Bic aí Ó, ó, ó Calma, vocês dois Agora a minha pergunta Vai para o Benzy Benzy Se um vizinho chegasse em sua casa Pedindo três ovos de galinha Para fazer o seu omelete Porque estava em falta E ele fala que vai devolver daqui a pouco Assim que ele conseguir comprar os seus ovos O que você iria fazer? Eu não daria nada Mas você não ia ficar amigo do seu vizinho Resposta errada Resposta errada Você jogou a velhinha pelos ar e está falando de mim aí? É, ó É só porque é engraçado O que? Olha, primeiramente O Benzy está com a resposta errada Mas não foi nada absurdo Ele só negou Aí tá bem Então, seguinte Agora vai ser uma pergunta Para vocês dois Hum, e qual seria? Tá bom Ó, se viesse aqui Um monstro Destruir Essa casa Essa vila inteira aqui O que vocês iriam fazer? Hum, deixa eu ver Bom, eu acho que eu derrotaria ele, né? Porque no caso Eu ia morar aqui E eu não ia deixar ninguém Ninguém mesmo Destruir esse lugar Ótimo, ótimo Foi uma boa pergunta Uma boa resposta E você, ô Benzy? Hum, deixa eu ver Ah Ia se aliar a ele, né? Ha, 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 ha É Um monstro Mas tu que é o palhaço O palhaço Anda logo Ó, o Benzy está demorando demais para responder Ele é muito leve Eu chegaria aqui Eu veria ele Ele me veria Ah Eu não faria nada O que? Por que não? Mas por que não é da minha conta? Ah Por que não é da sua conta? Olha Primeiramente que ele ia atacar a vila onde você mora E agora não é da sua conta Ó Ok, ok Então Eu acho que o Cartu Cat É Acabou Ganhando A disputa de Famílias O que? É isso aí É Uhul Isso aí Isso aí E olha Pelo que eu vi aqui O Cartu Cat É a melhor família A se morar Aqui na vila do Minecraft Isso aí É Melhor família Esse bichano aí É Isso mesmo Isso aí Tá com inveja O que? Meu Deus Ai É o Bruto Boris Ai Galera Ai Meu Deus Por que que você estava dançando de mim? Ai Ai Por que que ele não é derrotado? Ai Meu Deus O que? Literalmente Eu não toco nem um pouco de medo Ai Ai Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Cadê? Pera aí Eu derrotei ele É? Eu acho que Balei Eu não ia deixar Eu não ia deixar nenhum monstro Destruir a minha vila Você derrotou Sim O único cara fiel Que eu tinha ao meu lado É Exatamente Eu acho que sim Agora você tá sozinho O Cartuquete O Cartuquete Não zoa com ele não Parece que ele tá ficando bravo Eu acho que você sabe O que acontece Quando o Bendy Fica bravo né Mais uma piadinha de um de vocês E eu prometo que vocês Não verão amanhã Eu não vou fazer piadinha nenhuma Com essa sua tinta preta aí Nessa Nessa cidade aqui Nessa vila O que? Ai Meu Deus Cartuquete Você ficou maluco Ai Cara Ai Tá bom Galera Eu quero ver ele me pegar Sorte a minha Que o Cartuquete Não tá levando a sério Mas tá bom Galera Eu tenho que aproveitar Que aqueles dois estão distraindo Eu tenho que arrumar Uma maneira De tirá-los aqui da vila Urgentemente Porque vocês começaram a brigar Literalmente O pior vai acontecer Robertinho Quer me pegar Quer me pegar Robertinho Você não tem nenhuma solução não Robertinho Ah Ele abriu Tá bom Ele tem uma gravity gun Galera Uou É literalmente isso Que eu preciso Eu vou pegar Esta gravity gun Que está completamente Bugada na minha mão E agora Eu vou utilizá-la Para mandar O Bendy E o Cartuquete Pelos ares E aí sim Eles nunca mais Virão Para a minha vila É Olha só aqueles dois Olha só Ei vocês dois Vem cá Vem cá Ah Ah Meu Deus Vem cá vocês dois Isso é muito hilário Ei Param com isso Tá bom Ô Bendy O que é isso aí Não é só Mano Ah Isso aqui Bom Talvez Seja uma Gravity Cala Isso mesmo Agora sim Eu vou Literalmente Tirar vocês dois Daqui da vila É Você Vai ralar peito Daqui Ô Bendy Eu nunca mais Quero ver você aqui Contaminando o chão Da minha vila Tá bom É isso aí Vai embora Tá bom Até mais Tchau Bendy Ótimo Isso aí Speed É Agora a gente vai curtir essa vila aqui Pera Ô ô ô ô Calma aí Calma aí Curte a vila Eu não poderia deixar um monstro igual você também Aqui pela minha vila do Minecraft Olha Você e o Bendy Tratem de procurar outra vila deserta Onde não vai atrapalhar ninguém para vocês morarem Tá bom E ó Calma aí Speed Ah é Calma aí Boa sorte Eu posso falar uma coisa primeiro Posso Posso O que Vai a última coisa Ó Sabe o que O que é o que é Tem uma orelha grande E um olho azul bem feio Orelha grande e olho azul bem freio Eu não sei Você Eu Tenta a cara aí de taió Então vai pra longe Seu Zé Uela Vai pra lá Galera Isso literalmente Não pode ficar assim Esses monstros Eles estão literalmente Muito abusados Então Ainda bem Que eu resolvi Onde já se viu Entre escolher a família Bendy E a família Cartoon Cat Eu sou mais a minha família E eu vou Agora ter que limpar essa vila Inteira Sozinho Ou eu posso chamar o Matheus Vou lá galera E até a próxima Tchau 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 Tchau